Bem, agora, olha o irmão, eu quero dedicar essa música pra Alice Soares, minha mãe querida. É uma música lá da terra de onde a gente nasceu. Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Você me levou a dormir, eu falei seu corpo, os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, eu vou sentir os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, eu vou sentir os seus beijos. Vem pra cá, Deus te adorou. Veja o meu bloco na sua casa, minha vida. Vem pra cá, Deus te adorou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL